Vamos visitar nossa feree da Caterina, de votade enxer tua boca pra porrada, ah... Vai! O Presidente, vamos visitar a nossa ferida a cadeia. O Presidente, vamos visitar a nossa ferida a cadeia. O Presidente, vamos visitar a nossa ferida a cadeia. O Presidente, vamos visitar a nossa ferida a cadeia. O Presidente, vamos visitar a nossa ferida a cadeia.